Olá, estou começando mais um vídeo para vocês para convidar a todos com a terceira meia maratona de Santa Maria da Boca do Mundo que será dia 21 de julho aqui em Santa Maria Confere aí a medalha As inscrições vou deixar abaixo aqui embaixo no link das inscrições Entra aí e confere Peço a todos que se inscreve no meu canal e curta meus vídeos Tchau